Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Estamos aqui de volta com a série das moedas que estão se valorizando cada dia que se passa São defeitos de cunhagem que muitas das pessoas desprezavam tempos atrás Só que nos dias atuais está tendo uma procura significativa E quando há uma procura, há valorização nessas moedas São peças da primeira família do real que você pode encontrar esse defeito de fabricação de várias formas Por isso fique atento e não deixe esse detalhe passar despercebido Temos aqui o início nas moedas de 10 centavos do plano real a ser peça circulante aqui no nosso país Em 1994, uma data que temos uma tiragem que foi de 640.682.000 unidades Foi uma tiragem muito alta com a intenção de atender toda a demanda do mercado nacional Temos aqui uma média de 3 moedas na época quando foram lançadas para cada pessoa aqui no nosso país E essas moedas, se for comum e não apresentar nenhum tipo de defeito O valor numismático que o catálogo amigo atualizado 2022 nos informa é 0,75 centavos uma MBC R$ 5,00 uma soberba e temos o valor de R$ 25,00 para uma moeda flor de cunha E é muito complicado você encontrar uma peça flor de cunha se for na mão de um colecionador No meio circulante ela vai ser MBC ou inferior a isso Essa peça aqui nós temos o design no seu reverso Tudo normal como qualquer outra moeda de 10 centavos Deixamos o design nessa posição e efetuamos o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo Efígio da república saiu desse jeito Sua peça possui uma cunhagem normal 99% de suas peças irão apresentar com a efígio da república nessa posição Só que temos as outras alterações prováveis que podem ocorrer nas suas moedas Nessa peça aqui nós temos como destaque principal o cunho da data marcada ou data vazada E o curioso de tudo é que essa data ela marcou 3 vezes Observamos que nessa posição, melhorar o ângulo aqui para vocês verem melhor Temos aqui uma data marcada bem separada Número 1, número 9, 9 e o outro 4 E olha que o ângulo ele fugiu do padrão Que o padrão das datas marcadas aí é nessa posição Grande parte das suas moedas irão apresentar Se ela apresentar apenas uma vez Dificilmente você vai negociar uma peça dessa Com apenas uma data marcada Essa aqui temos uma aqui E no meio dessa que é a padronizada Nós temos aqui Vou aproximar a imagem para vocês verem melhor Temos aqui duas datas marcadas em um só ângulo Temos aqui os dois números 1, observe que há um embaçamento E aqui o embaçamento, aqui temos um desenho gráfico de 4, 9 E aqui temos a semelhança de um 4 Analisando muito bem você vai conferir e vai perceber que há duas vezes a duplicação nessa posição Fora essa que deu um afastamento Essa peça aqui é uma peça registrada no catálogo de moedas com erros Temos valores específicos para esse tipo de defeito Então vamos conhecer as cotações de acordo com o catálogo e as negociações nas redes sociais Temos aqui o catálogo de moedas com erro Observamos nessa imagem aqui a foto ilustrada Temos aqui apenas duas datas marcadas O ano é 1994 A imagem foi bem aproximada Se houver a outra que está nessa posição Assim como a minha peça está apresentando Não foi apresentada E aqui temos outras posições Observamos que é o ano 1994 e 1997 Data marcada mais de uma vez 1994, duas vezes, 20 reais Três vezes, 30 reais Temos aqui essa peça catalogada com o valor de 30 reais Só que muitas das pessoas podem considerar apenas duas vezes Porque essa aqui está junto uma com a outra E muitos dos colecionadores costumam colecionar por três vezes Em três ângulos diferentes Só que o catálogo não especifica os ângulos que a data está marcada Apenas três vezes E essa aqui nós temos três datas marcadas Duas nessa parte superior A parte padronizada E aqui temos uma mais afastada Uma peça significativa E que as suas comercializações nas redes sociais Pode variar de 10 até 30 reais Podendo ter uma alteração Tanto para mais Quanto para menos E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê aquele joinha Compartilhe com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Para que quando novos vídeos for lançados Chegue em você em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima E até a próxima